O que ajuda bastante, a gente tá vendendo e ganhando algumas coisas, hein? Vamos aqui abrir novamente, ainda temos bastante pack pra tá abrindo aqui com vocês Bora ver, bora ver, ó, mais um telãozinho, vai Brasil, 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 Brasil! Brasil! Atacante, atacante! E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Cotinho aqui E rapaziada, mano, no vídeo de hoje vamos simplesmente fazer uma loucura, cara Acabou de ser lançado aqui no Multicampeões a cartinha do Ronaldo Fenômeno 25 mil FIFA Points pra gente gastar pra ir atrás desta cartinha aqui, meu parceiro Olha isso aqui, rapaziada, é muito FIFA Points pra gente tá tentando ir atrás desse jogador over 117 Que tá algo fenomenal, beleza? Então só bora lá que a gente tem que depender um pouco da sorte Mas quem sabe a mitagem pode tá vindo e eu conseguir tirar alguma coisa boa Então só bora lá, manos, que a gente tem muito FIFA Points pra tá gastando E eu já conto com o like de vocês nesse vídeo aqui Sério, rapaziada, se você deixar o like no seu pack gratuito que você vai ter aqui Você vai tirar um jogador muito bom Então deixa o likezão no vídeo Se você for novo no canal, já se inscreve E bora começar a gastar esses 55 mil FIFA Points que a gente tem aqui, beleza? Vamos conseguir abrir um total de 20 packs aqui E eu acho que mais uns 5 aqui, né, rapaziada? Espero que a sorte esteja em dia e eu consiga tirar algo interessante Então vamos começar com o primeiro pacotinho naquele nível E bora ver no que vai dar Ó, primeiro pacotinho, já foi telão logo de primeira Brasil! Hum, Alemanha Atacante Né, já não começamos com coisa boa, rapaziada Over 109 O Peterson, cara 2.500 FA Points Pra tirar essa cartinha aqui é sacanagem, tá? E Esportes brincou demais, rapaziada Mas vamos continuar que na décima compra A gente tem um jogador de over 113 a 117 garantido, né, manos? Então, temos que torcer pra vir brasileiro ou espanhol, beleza? Vamos lá, mais um packzinho É telão novamente Hum, opa, espanhol! Caraca, não é não! Mano, eu fiquei tentando processar quem poderia ser, velho Mas eu esqueci a posição do chave Só que provavelmente ele vai ser MC, né, rapaziada? Conseguimos aqui o Dani Homo Deixa eu dar uma analisada? Beleza, o chave é MC O Ronaldo é atacante O Vieira é MC E o Raul é atacante, né? Ainda tem o Cacilhas Então, querendo ou não Espanhol, a gente tem mais chance De tirar uma carta interessante, né? Vamos lá Eu acho que vai ser telão em todas, né, rapaziada? Porque é garantia de jogador 109, não é? Ó, Suíça já não é tão interessante Ponta direita de um time nada a ver Eu acho que é o Shaquiri, né? Tá ali no valor de, eu acho que, uns 10 milhões de coins Não é uma carta tão interessante Pelo valor de FIFA Points que a gente tá gastando Mas vamos lá, né, rapaziada? Por enquanto, nada de sorte Mas continuamos firme e forte Pra ver no que vai dar, beleza? Vamos aqui pro quarto packzinho Quem sabe agora pode vir algo mais interessante Nossa, mano Viu 20 milhões de coins, cara Pelo menos foi melhor que aquele jogador Igual tava vindo, né? Shaquiri, entre outros O Peterson Mas, mano, eu tô com esperança maior do que isso aqui E aí, vai lá, vai Faz a boa pra gente Deixa eu ver como que é essa porcentagem aqui A gente tem, no caso 20% de estar tirando de 5 a 90 milhões de coins E tem 80% de chance de estar conseguindo Um jogador 109 mais, né? Vindo aqui em grande continha de jogador Ou moeda É apenas 2% de chance, cara Então, querendo ou não É muito complicado de estar tirando um jogador Over 113 mais Mas a gente tem esperança Vai lá, a gente é brasileiro E aí Manda aí Brasil ou Espanha Brasil? Espanha? MC? Não, velho Tinha que ser Barcelona Rapaziada, velho Se vai Barcelona ali Cara, só faltou o Barcelona, mano Poderia ser o Xave, cara Imagina No 5º ou 4º pack aqui A gente já ter tirado o Xave Mas não Infelizmente viram o Parreiro Acho que é assim a pronúncia Aqui pra gente, né? Vamos continuar aqui com o Pempec Que ainda tem bastante Fapoints E bora ver no que vai dar, né? Estamos aqui indo pro 6º pack, se eu não me engano E bora lá, rapaziada Vamos lá, Iei Vamos lá, Iei É telãozinho, vai Brasil ou Espanha? Brasil ou Espanha? Argentina, ponta direita SA é o de bala Meu Deus do céu, velho Over 110 também, né, rapaziada? Pelo menos não tá vindo 109 Que o 109 vale menos de 2 milhões de coins, né? Mas também 110 tá só a tristeza Aqui nesses packzinhos Já abrimos 6 packs E nada de tão interessante, cara Só um Chave ou um Ronaldo Fenômeno Pra salvar este Openpack aqui, beleza? Vamos lá Se essa aqui não dá certo A gente vai começar as nossas técnicas, hein? Nossa Senhora, país de galhos Não deu certo E se não me engano foi 109, mano É, realmente o Ramsey over 109, cara Não tá valendo nada do mercado É, velho Vamos ter que começar as nossas técnicas aqui, rapaziada Pra ver se começa a aparecer umas cartas melhor Porque, mano, já estamos chegando perto de 25 mil papões gastados E não conseguimos nem 100 milhões de coins, cara Meu Deus do céu E aí, pelo amor de Deus Vamos lá, rapaziada Ó, já foi dois brilhos ali E no terceiro brilho a gente vai fazer aquela boa Ó, ó, ó Deu ali o terceiro brilho Telãozinho Coisa linda Vai Brasil Brasil, 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 Brasil Não, cara Inglaterra Ponta e direita Nossa De um time desconhecido É o Alcott, né, rapaziada Nem sei muita pronúncia desse jogador Mas over 111 é triste, hein? É, querendo ou não É o melhor jogador que a gente tirou aqui por enquanto Mas, ah, mano Sacanagem demais, rapaziada Mas vamos continuar, né? Quem sabe ainda pode estar aparecendo a carta que a gente quer Agora eu preciso da ajuda de vocês, tá? Todo mundo levanta a mão Manda energia boa Pra gente estar ganhando algo interessante nesse pack, beleza? Tá todo mundo com a mão levantada Então vai vir, ó Só se liga, rapaziada 20 milhões de coins Meu Deus, cara 20 milhões de coins é sacanagem Não ganhamos nada, tá? Literalmente nada, mano Agora vamos pro nosso décimo pack Que provavelmente aqui é um jogador bom Então pra ser um jogador insano Vamos fazer a técnica mais famosa do canal Eu quero que todo mundo me acompanhe, rapaziada Olhou pra cima Olhou pra baixo Pra esquerda Pra direita E foi, vai Tem que ser Espanha ou Brasil Espanha ou Brasil Espanha? Não, Alemanha Emei é o Balak Nossa senhora, rapaziada Nem o Balak foi, velho Foi o Gozzi Over 113, cara A gente tinha garantia de jogador 113 a 117 E tiramos o Gozzi Rapaziada Meu Deus do céu, velho Ai, e aí esportes Aí você ferra a gente, hein, cara Vê aqui o Gozzi Nem dá pra vender, mano Meu amigo É só dor de cabeça nesse jogo, cara Já gastamos um total de 25 mil Fapoints E não ganhamos Nada de interessante, cara Meu amigo, eu vou gastar o azar aqui, ó Vamos gastar 2.500 Fapoints Neste pack E bora ver no que vai dar Ó, gastamos aqui com vocês É telãozinho Bora ver o que vai dar Nossa senhora Um país totalmente Que eu nunca vi na vida, velho Vem aqui um jogador de over 107 O Câmara, né, rapaziada E junto com ele 14 milhões de coins E um jogador de over 106, mano É, minha sorte Não está pra hoje, rapaziada Por enquanto, só tristeza, tá? Temos aqui, então, mais 25 mil Fapoints pra estar gastando E a gente é brasileiro, cara Tem que torcer até o último pacote Pra estar aparecendo a nossa mitagem, hein Vamos lá, Iê Vamos lá, vai Faz a boa pra gente Vai, ó Telãozinho Brasil, Brasil Ah, não, cara Inglês, não, velho Lateral direito Que isso? Que isso? Nossa Eu achei que era o Walker O outro Walker, rapaziada Achei que era aquele over 114 Mas eu não sei se tinha como ele vir aqui Coisa boa, cara Esse Walker tá valendo um preço muito bom E é uma cartinha muito interessante Podemos se dizer A melhor que a gente tirou até agora Porque aquele gotes lá Nem dá pra vender, mano Então Já começou a melhorar nesse packzinho, hein Quem sabe a gente pode estar indo Melhor daqui pra frente, né Vamos aqui abrir o pack com vocês Quem sabe agora, ó Mais um telãozinho Vai, vai, vai Brasil, 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 Brasil Ah, cara, Inglaterra de novo Zagueiro Do Aston Villa Não faço ideia de quem seja O Mings Over 112, rapaziada É Pelo menos Tá começando a vir uma sequência De jogadores 112 O que ajuda bastante A gente tá vendendo E ganhando algumas coisas, hein Vamos aqui abrir novamente Ainda temos bastante pack Pra tá abrindo aqui com vocês Bora ver, bora ver, ó Mais um telãozinho Vai, Brasil, 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 Brasil Brasil Atacante, atacante Não Não, 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 não Qual foi, cara? Pelo menos foi 112 Cara, a gente tá até mitando, tá A gente tá mitando muito Por tá tirando vários jogadores 112, velho Seguidos Mas, mano Aqui eu achei muito que era o Ronaldo Fenômeno, cara Quando bateu o Brasil ali Tava torcendo muito pra ser atacante E do nada aparece o Gabriel, rapaziada Mas tá bom Deixa eu ver como que tá o preço dele É, não tá bom, não Poderia ser o Ronaldo Fenômeno Mas vamos lá, velho Ainda tem pack pra gente tá abrindo, rapaziada Eu ainda tenho esperança, cara E aí começou a acordar pra vida E mandar algumas coisinhas aqui pra gente, ó Vamos lá, Brasil, Brasil Hum, Inglaterra, velho Só vem Inglaterra nesse jogo, cara Atacante do Meu Deus do céu Over 109 Wilson Que tá no valor horrível, né 4 milhões de coins, cara Chega até a dar uma depressão Esse pack, rapaziada Meu Deus do céu, velho Vamos lá, ó Ainda a gente tem esperança, cara Tem que ter esperança sempre, rapaziada Alguma hora vai aparecer, ó É, Equador Atacante É o Enervalência Não, nem é o Enervalência, né, cara Over 111 E o Falcão, velho Tá valendo quanto no mercado aí, Falcão? 30 milhões de coins O preço mínimo Meu Deus A gente não conseguiu tanta coisa interessante não, rapaziada Pra 50 mil Fapoints Que custa quase Mano, cês tem noção que é quase mil reais Cês tem noção disso? Nada de tão interessante, ó Vamos lá Lateral direito Do Barcelona Ah, poderia ser MC agora, né Se fosse MC agora A gente tinha mitado, né, mano Só faltou o MC, velho Vem aqui, ó Espanhol e do Barcelona Mano, se fosse MC A mitagem era certa, cara Ó, o Sérgio Roberto Pelo menos tá valendo um valor interessante, cara Velho, ainda dá pra salvar, mano No jogador 113 Se aí tiver um bom coração Ainda dá pra salvar, rapaziada Então vamos lá, mano Vamos lá, Iê Faz a boa pra gente, ó Mais um telãozinho Vai, Brasil Hum, Estados Unidos No CMD Do Borussia É o Reina, né Over 110 aqui Horrível Tá valendo nada no mercado, né 12 milhões ali Acaba não sendo nada Pro Michel, né, rapaziada Então, vamos lá Que ainda tem 3 packzinhos E um desses packs A gente tem chance De ganhar uns 113 e mais Beleza Bora lá Quem sabe agora Vem algo mais interessante Novamente telão Daquele pique Brasil Não MD não, velho Meu Deus do céu Eu tirei dois Reina seguido, cara Esse jogo tá de brincadeira, mano Esse jogo tá de brincadeira, cara Não é possível, rapaziada Não é possível, meu parceiro Foram Mano, é quase mil reais, rapaziada Vocês têm noção disso, cara 55 mil fapoints É muita grana E aí a Esportes Tá fazendo tirar nada Eu só queria um Um jogador do evento E aí Eu só quero um jogador do evento, tá Faz essa boa pra gente Tá tão difícil assim Vai Libera esse jogador E a Esportes Olha lá Vai lá e me manda Meu Deus do céu Não veia nem coins, velho É um jogador 109 aqui Que não dá Meu amigo Ai, rapaziada Agora no último pack, né Aqui a garantia de over 113 Bora ver o que a gente tirou, tá Foram Aqui já gastamos um total de 50 mil fapoints, tá, rapaziada Pra vocês terem noção, ó E olha o que a gente tirou Tiramos aqui, ó Um Goats Que não dá pra vender Né Horrível Tiramos aqui o Walker Que dá pra tentar pra vender Tiramos o Sérgio Roberto Que dá pra tentar vender Tiramos aqui o Gabriel Que não dá pra vender O Mings Que dá até pra vender Aqui eu já vou desbloquear Aqui, ó E tá listando, né Já que ele não tá com tanta ordem Tiramos aqui esse Walker Que também não dá pra vender Cara, olha essas cartas, velho Quase nenhuma Tá dando pra vender E a gente tá só na tristeza, cara Meu Deus do céu Então é esse último pack Que pode acabar Salvando a gente, mano Porque de resto Só decepção, beleza? Vamos lá Quem sabe agora É um jogador Garantia 113 E vamos torcer, velho 2.500 só points Já gastado E eu preciso, rapaziada Preciso muito da ajuda de vocês, ó Garantia 113 Levanta a mão Manda energia boa E só bora, mano Eu não quero nem saber De olho pra cima Olho pra baixo, ó É telão aqui Vai Brasil Espanha Brasil França MC Não, velho O goleiro É o Lio Ri, mano 114 Meu Deus do céu, velho Esse jogo me odeia, rapaziada Tá comprovado Que este jogo me odeia, cara São 55 mil Fa-points Em cartas Que não dá Pra vender, velho Vocês têm noção disso, cara Olha esse Lio Ri aqui, mano Caraca Ganhei o que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Cristiano Ronaldo Caraca Como que o Cristiano Ronaldo Vem aqui? Mano Mano Que é isso? Rapaziada Eu tô de cara, mano Caraca, velho Mano, eu tava muito triste Com o Lio Ri, mano Aí do nada O Cristiano Ronaldo Atrás do PEC, mano Caraca, velho Meu irmão do céu Qual foi? Pra salvar, pelo menos, né Daquela ajudinha Cristiano Ronaldo Atrás do Lio Ri, mano E ainda viu um folding de brinde, cara É, mano Até que salvou até, né Rapaziada Caraca, mano Eu tava muito decepcionado Com esse PEC Do nada Um Cristiano Ronaldo Atrás do PEC, mano Caraca, meu irmão Eu tô muito de cara, rapaziada Meu amigo É Eu não vou falar pra vocês Que valeu a pena Porque, ó Se a gente for olhar aqui Em quesito dinheiro mesmo A gente gastando, ó Você tá comprando Pra tá fazendo essa brincadeira aqui Esse conjunto de 15 mil Fapoints Você compra ele umas 3 vezes E ainda tem que comprar mais 10 mil Fapoints Que dá um total, cara De praticamente ali uns É... Mil e poucos reais Tá ligado? A gente tirou um Cristiano Ronaldo Que é bom pra caramba, né Dá até pra vender essa cartinha Mas, mano Vendo as outras aqui, ó Tipo, ó O Lio Ri aqui, ó Não vende nem ferrando Cristiano Ronaldo até que... Nossa senhora Ainda tem bastante ordem, rapaziada Mas, mano Ele deu uma animadinha, cara Simplesmente tiramos Pelo menos o Cristiano Ronaldo Um Ronaldo veio, né, rapaziada Podemos se dizer que Pelo menos um Ronaldo Acabou aparecendo pra gente, né Não foi o que a gente queria Mas ele chegou Pelo menos um, cara Meu amigo Foram 55 mil Fapoints, rapaziada Que doideira Deixa nos comentários Se você tentou abrir esses packs Qual foi a melhor cartinha Que você tirou ali É, rapaziada Eu tava fazendo os cálculos aqui, né Pelo menos o Cristiano Ronaldo Deu uma boa salvada aqui, ó De todas as cartas Que a gente tirou Se desse pra vender todas Daria ali em torno De um bilhão e meio De coins, né, rapaziada Ele tinha expectativa De eu tirar ali em torno De três bilhões Com aqueles 55 mil Fapoints Acabamos não tendo Aquela chance, né Mas vamos finalizar aqui Com pelo menos cinco packzinhos Deste aqui Do Beckham E do Voller, né, rapaziada Quem sabe pode vir Algo interessante aqui Beleza? Vamos lá Torcer pra ser um telãozinho Foi telão Ó, é da Tots É, provavelmente Não é algo interessante, né É, MC Do Real É, realmente Não é muito dos bons, não É o Merino Over 110 Que não deve estar valendo Tanta coisa assim No mercado, né Veio outras cartinhas com ele Mas é isso, rapaziada Infelizmente Não tivemos tanta sorte Aqui na conta do Michel Né, rapaziada Agora é desejar sorte pra ele Nos próximos packs Porque aqui foi só A tristeza Mas tentamos aqui, né Não veio o Ronaldo Era o nosso objetivo Tá trazendo a cartinha Do Ronaldo Fenômeno Mas pelo menos Pra alegrar no finalzinho Quando a gente não tinha esperança Apareceu ele, né O Cristiano Ronaldo De Over 114 Beleza? Então é isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se vocês curtiram, já sabe Deixe aquele likezão Que me ajuda bastante Se você for novo no canal Sinta muito bem-vindo Já se inscreve aí É nóis Tamo junto Valeu e fui!